Tem bolo natural e bolo menos papel Eu quero menos, menos Tem pouco de delicadeza Eu sou assim Aqui é onde que está o papel tão chique Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns